Você, conectado, notícia, Jovem Pan. E agora vamos falar sobre ataques de escorpião. A coordenadora do Centro de Controle de Zoonoses explica como eliminar os locais que servem de abrigo para o aracnídeo. A reportagem é de Flávio Souza. A Vanessa Pereira, que é a coordenadora do Centro de Controle de Zoonoses de Patos de Minas, está aqui conosco para nos dar algumas dicas de como nós podemos nos proteger dos escorpiões. Vanessa, a gente conversava aqui em off e você me contava que na maioria dos casos o escorpião vem das redes de esgoto que estão abertas. As pessoas precisam tomar cuidado, fechar a caixa de esgoto, isolar o ralo. Bom dia, Jovem Pampagos. Bom dia. Então, o que acontece? O escorpião procura um habitat adequado para ele se abrigar. Então, é um animal de hábito noturno, ele gosta de local mais escuro e que tem alimento. Então, a rede de esgoto é o ambiente adequado para ele, porque costuma ter muitas baratas, né? Então, ele tem no alimento. Seguro, abrigado do escuro. Então, é o local onde a gente mais encontra, né? Além de ambientes que sejam com resto de material de construção, de tábuas, madeiras, também é um habitat adequado para eles aumentarem, ter o desenvolvimento. E, Vanessa, eu encontrei um escorpião na minha casa. O que eu faço? Eu capturo? É chinelada? O que eu tenho? Como é que eu devo me proteger e proceder diante de um animal desse que eu acabei de encontrar na minha casa, por exemplo? Então, a gente não faz o recolhimento do animal, né? Então, a pessoa mesmo pode fazer o descarte dele. O recolhimento é só necessário quando tem algum incidente, de ter alguma picada. Então, deve recolher para levar no atendimento, né? O hospital regional é o hospital de referência para o médico fazer a identificação da espécie e tomar as providências cabíveis, né? Para o tratamento. Ô, Vanessa, explica para a nossa audiência também como é feito o trabalho da coordenadoria de centro de controle de zoonoses aqui em Patos de Minas. Como que vocês procedem diante dos casos de escorpiões? O que vocês fazem para a gente evitar que haja acidentes? Porque o animal existe, o inseto existe, o aracnídeo, no caso, né? Ele existe, não tem como a gente eliminá-lo da natureza. Mas é um trabalho feito aqui também, né? Sim, o centro de controle de zoonoses é responsável pelo controle, né? Nós não fazemos o uso de inseticidas, tá? Inseticidas não é... não tem nenhum autorizado pelo Ministério da Saúde para ser utilizado pelo setor público. Então, o que a gente faz é orientação e até, na casa do contribuinte, é visualizar o que está acontecendo ali e passar as orientações de controle ambiental. É a Vanessa Pereira que falou conosco a respeito do controle e também dos cuidados que nós devemos ter em casa para evitarmos ataques de escorpiões. Nós voltamos aos estúdios da Jovem Pampatos.